Alô, isso lá na Caixeira Grande. Receba meu abraço, vaqueiro. Aí, pessoal, o Boi Salgado treinando para o dia 30. Lembrando que o torcido, infelizmente, não vai poder vir novamente. Quando o Boi entra no mato, os vaqueiros correm atrás. Parece até um tornado por dentro do matacais. Tem uma frase famosa, toda arte é perigosa. Esse vaqueiro é muito mais. Tem uma frase famosa, toda arte é perigosa. Esse vaqueiro é muito mais. Fora, vaqueiro, vamos correr, saudadinho. Entra no mato fechado, não tem medo do espinho. Fora, vaqueiro, vamos correr, saudadinho. Entra no mato fechado, não tem medo do espinho. Daniel, Carlos e o Wilson, os trabalhos estão no trato. Para correr, saudadinho, foi o campeão do mato. O Boi é bom e arista, o Rocha e a Dilma e o Chico vão enfrentar o boiato. Fora, vaqueiro, vamos correr, saudadinho. Entra no mato fechado, não tem medo do espinho. Fora, vaqueiro, vamos correr, saudadinho. Entra no mato fechado, não tem medo do espinho. Equipes me mandam ao Chico, estão prontas pra correr. O doi velho, salgadinho, que sabe se defender. São vaqueiro preparado e nas corridas ligadas. Sabe ganhar e perder. São vaqueiro preparado e nas corridas ligadas. Sabe ganhar e perder. Fora, vaqueiro, vamos correr, saudadinho. Entra no mato fechado, não tem medo do espinho. Fora, vaqueiro, vamos correr, saudadinho. Entra no mato fechado, não tem medo do espinho. A alegria do vaqueiro é correr, boi afamado. E a alegria do boio é de nunca ser perdado. Eu falo pra companheiros, cavalo, boio e vaqueiro merecem ser respeitado. Fora, vaqueiro, vamos correr, saudadinho. Entra no mato fechado, não tem medo do espinho. Fora, vaqueiro, vamos correr, saudadinho. Entra no mato fechado, não tem medo do espinho. Vamos lá pra Guaraci, conhecida no país. Através de salvadinhos, é lagueiro e aziz. E Zé Carlos do Correio, são homens sem aldeia. Todos os três hoje é feliz. E Zé Carlos do Correio, são homens sem aldeia. Todos os três hoje é feliz. Fora, vaqueiro, vamos correr, saudadinho. Entra no mato fechado, não tem medo do espinho. Fora, vaqueiro, vamos correr, saudadinho. Entra no mato fechado, não tem medo do espinho. Dinheiro não vale nada, o que vale é o apoio. Vaqueiro nem recebido, me conta que lá já foi. A turma que vai correr, vem aqui agradecer a vocês, dono do boi. A turma que vai correr, vem aqui agradecer a vocês, dono do boi. Fora, vaqueiro, vamos correr, saudadinho. Entra no mato fechado, não tem medo do espinho. Fora, vaqueiro, vamos correr, saudadinho. Entra no mato fechado, não tem medo do espinho. Alô, Zé Carlos do Correio, Assis e Zé Vaqueiro, recebo o abraço do Zé Hilton. E também do sofaneiro Zézinho de Quipapá. E também do sofaneiro Zézinho de Quipapá.